Ministro Alexandre de Moraes, tudo bem? Olha só, eu não concordo com essa coisa da censura. Mete o pau no Bolsonaro, mas não pode falar mal do Lula. Então, eu quero crer que na sua cabeça talvez seja aí a censura democrática. O que é isso? Não pode falar mal de uma, também não pode falar mal do outro. Se for desse jeito, ok. Eu não acho justo, mas tudo bem. Então, se for assim, eu vou te apresentar um vídeo de um cara que tá rebentando com quem? Com o Lula. Mas eu sou direita e eu sou bolsonarista. Poderia defender Bolsonaro. Não! Vou defender a censura democrática. Não pode falar mal do Lula e esse cara tá falando. Olha só. O governo corrupto, que foi colocado pra fora do Brasil pela corrupção. Não pode. Se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro pra construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Só falou verdades. Mas em nome da censura democrática, não prenderam o Daniel Silveira? Prende esse cara também. E aí E aí E aí E aí E aí